Na última sexta-feira, aconteceu uma intervenção artística alusiva ao Dia dos Pais, no centro de Campina Grande. O evento levou muita emoção ao público presente. Aconteceu na última sexta-feira, no centro de Campina Grande, uma ação cultural alusiva ao Dia dos Pais, com o movimento artístico e expressões culturais, levou muita música ao público presente. Toda data namorativa, todos os dias que a gente celebra, esses dias importantes, é fundamental que a cultura também esteja presente, através da música, da arte e da poesia. Então nós pensamos na Seculti numa saudação aos pais, para aproveitar esse espaço, que é muito preenchido, transeuntes, pessoas param para conversar, tem espaço onde o pessoal toma um café, então aproveitar esse espaço para levar uma boa música, cultura, arte e poesia. O público presente se emocionou com clássicos musicais, que marcam essa data tão especial. Realmente muito emocionado. Acabei de perder o pai há pouco tempo, né? E isso pesa muito, significa muito. É uma data realmente que tem que ser relembrada, lembrada e relembrada sempre, né? Com essas músicas lindas, que só traz saudades, só traz boas lembranças de quem fez tudo por nós, né? Cuidou até o último momento. Então realmente eu me emocionei muito mesmo, né? Por isso que aqui em forma de poesia, para homenagear os pais vivos e os mortos, um dos quais o meu, que já passou. Eu disse, quantos acordes serenos, desfilam textos de luzes. Ó Pai, Santo Pai, conduzes os homens íntegros plenos, quantos povoam terrenos no alto. Que coisa incrível! Ah Pai, Papai, tão visível! Pensei em ti da licença, a tua ausência é presença. Que presença inesquecível! E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim, vem, 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 vem.